O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Bom dia a todos! É uma satisfação participar de mais um momento do Café Filosófico Eu acredito que vai ser mais um somatório de conquistas Porque a gente vai discutir um pouco sobre cada filósofo de sua época, de cada momento A minha praia vai ser a praia de José Ortega Garcet Muito interessante porque ele é um espanhol Viveu de 1883 a 1955 Não está tão distante assim Temos aí poucos anos dele e 100 anos Na existência dele, no fim da sua vida E algumas coisas que ele viu na sua época Que ele abordou nas suas filosofias, nas suas frases famosas Tem três elementos que ele instiguiu que eu acho os mais importantes Sem desprezar nenhum pouco e que está dentro da abordagem dele Que são as gerações cumulativas, as gerações polêmicas e as gerações decisivas As gerações cumulativas são aquelas que não agregam valor nenhum A não ser o conhecimento já histórico As gerações polêmicas são aquelas que criam as suas discussões Elas se reúnem, elas montam os seus convênios, elas montam os seus argumentos E vai discutir e vai tentar produzir alguma coisa com eles Mas o melhor de todas as gerações é as gerações decisivas Porque além de ter um pouquinho de cada uma das outras gerações Ela tem um fator decisivo que é a participação É o empenho de fazer valer aquilo que ela se propõe Além de discutir o tema, ela quer construir alguma coisa com esse tema Ela quer fazer com que esse tema seja fruto do desenvolvimento social de uma maneira completa José Ortega, José Ortega, observou no seu período que existia um homem massa O que era esse homem massa? Era um homem que estava, era um homem como ser humano, que é individuado Cada um no seu espaço vital Em que ele tinha três elementos, ou esses três elementos estavam ao redor dele Que era a democracia liberal, a questão da industrialização E qual o outro elemento? O outro elemento também citado como técnica Que também aborda a questão da industrialização E a questão de uma abordagem humana com relação ao que estava sendo vivido Todo mundo pensa que foi o século XIX que foi o rompante De acordo com o Ortega, isso não foi fruto do século XIX O XIX foi praticamente a abertura de tudo aquilo que se tinha vivido nos séculos anteriores Quer dizer, o século XIX foi o desabrochar da rosa que tinha sido plantada nos séculos anteriores Em relação a toda a civilização humana É claro que o homem, enquanto ser humano, ele tem todos os elementos do próprio ser humano E por isso ele foge, porque o homem massa Ele é a pessoa que parece que é o ideal do ser humano Mas em contrapartida ele é uma pessoa irresponsável Ele é a pessoa que, por exemplo, pensa em desenvolver um futuro Tenta desenvolver uma tendência Mas é uma tendência vazia, é uma tendência empobrecida Não há, assim, uma lógica de valorização com o homem massa Porque ele é um homem inserido, que é de meio social Independente do tipo de sociedade que a gente possa ter Tanto quanto teve na sua época, quanto nós temos hoje O que é que deixa claro o homem massa? Ele é apenas um ideal E não pode ser proposto na sociedade Porque, infelizmente, as suas ações fazem com que a sociedade em si Ela seja desmerecida, ela seja desvalorizada É o que nós temos visto hoje, de uma maneira geral Uma família pouco valorizada Os profissionais preocupados apenas em ter metas Não importando se a família vai ter fruto com isso ou não Os pais estão cada vez mais distantes dos filhos As esposas estão cada vez mais distantes dos maridos A vida social tem sido uma vida praticamente aparente O Ortega, produzido por homem massa Ele faz uma abordagem sintética sobre isso Mas é uma abordagem, assim, que dentro de um panorama visual da raça humana Hoje, ele está completamente alastrado Independente da cultura, seja cultura indiana, seja cultura brasileira, americana Europeia, asiática e assim por diante Eu acredito que a Ortega merece um estudo bem, concentrador Um estudo que vai fazer com que seja gerado uma consciência diferente do ser humano hoje E a filosofia com as suas propostas de trabalho e as suas propostas de pensamento Vai fazer com que Ortega seja trazido para o nosso tempo E eu tenho certeza que isso vai ser um somatório para trazer um ideal legal para a nossa família E eu tenho uma palavra para o Rogério, estudante de Direito E trouxe para nós o perspectivo de Ortega a ser Pelo amor de Deus Não vê que isso é pecado de expressar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém Abandonado pelo amor de Deus Ao nosso Senhor Pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor Se tudo foi criado O mancho, a fêmea, o bicho, a flor Criado pra adorar o Criador E se o Criador inventou a criatura Por favor Se do barro fez alguém com tanto amor Para amar nosso Senhor Para amar nosso Senhor